Você sabia que além de proteger os bebês do sobrepeso e da obesidade, a amamentação é uma importante aliada contra o câncer de mama? Entenda na reportagem de Jéssica Gonçalves. Com pouco mais de um dia de vida, o Cauê já pegava direitinho o peito da mãe. É o primeiro filho da Jamile e ela sabe a importância da amamentação para o seu bebê. De primeira, quando ele veio, ele já pegou certinho. Até os dois anos, como me recomendaram, eu quero estar amamentando ele. Além de possuir todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e proteção do bebê, o leite materno também ajuda na prevenção do câncer de mama. Ajuda a proteger de algumas doenças, como câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, por exemplo. Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, durante a amamentação, algumas células que poderiam ter lesões no material genético são eliminadas ou renovadas, diminuindo assim as chances de câncer de mama na mulher. No Brasil, de acordo com o Inca, Instituto Nacional de Câncer, foram mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2021, uma média de 61 casos a cada 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade ficou em 14 a cada 100 mil. Só em 2020, foram registradas 17.800 mortes por câncer de mama no país. Para cada ano de amamentação, a gente estima uma redução em torno de 4% do risco de câncer de mama. Dizem que o ideal é você amamentar até 5 anos. Sim, é difícil, às vezes, você falar em 5 anos na sociedade moderna. Mas, pelo menos, amamente o máximo que você puser. E, tendo mais de um filho, isso vai se somar. Se você amamentar dois filhos, três filhos, esse tempo de amamentação é somado. Então, ele também é um fator de proteção para câncer de mama.